25 de janeiro de 2022, você que está assistindo hoje, estamos gravando hoje no dia do aniversário de São Paulo, da minha cidade São Paulo, sou nascido em São Paulo, a minha segunda cidade Santos faz aniversário amanhã, então hoje é uma ironia, eu achei legal fazer essa brincadeira porque o título de hoje do vídeo é Abstrato, e a cidade de São Paulo não é nem um pouco abstrata, ela é bastante concreta, em todos os sentidos, mas é uma brincadeira apenas, eu queria falar o seguinte, esse vídeo eu estou vindo fazer, esse vídeo abstrato, porque chegamos à conclusão aqui que não dá para a gente falar das coisas concretas, eu até me esforcei um pouco, eu queria, mas eu não quero entrar em outras áreas, eu não quero entrar em confusão, em discussão de nenhum tipo, nem política, nada, nada. Então os temas concretos são muito pesados, e está tudo muito pesado, atualmente, com essa pandemia que se prolonga, estamos em janeiro de 2022, ela se prolonga ainda, então ainda é tempo de mantermos todos os nossos cuidados, né, uso de máscara, de álcool, lavar bem as mãos, manter o distanciamento ainda, está acabando, gente, eu acho que dessa vez vai acabar mesmo, tudo leva aquele que sim, então vamos continuar, e os assuntos concretos, é só você ligar a TV, é você ligar o rádio, entrar na internet, você vai ver os assuntos concretos, e eu acho que os abstratos são muito mais legais, eu tive muito retorno, muito mais retorno, quando eu lidei, eu tratei de assuntos mais leves e mais abstratos, como o último vídeo, aliás, quero agradecer a todos que visualizaram, que curtiram, que compartilharam, que comentaram, muito obrigado, gente, obrigado mesmo, foi um recorde de visualizações, muito bom, e você que está assistindo, de repente está assistindo pela primeira vez aqui, no nosso canal no YouTube, temas aleatórios, você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, muito legal esse retorno de vocês, essa coisa de comentar, de sugerir temas, o não sonho foi um negócio muito legal, os comentários são muito bons, muito bons mesmo, e o abstrato se dá também, pela razão que eu já falei, que as coisas concretas estão muito pesadas, muito fortes, estão consumindo demais todo mundo, e está tudo muito tenso, isso, enfim, é melhor lidar com coisas abstratas, eu acabei de ler, está aqui os livrinhos, eu acabei de ler, eu já tinha falado do Jean Paul Sartre, que é a Náusea, que é bem abstrato, bem filosófico, e eu recomendo demais, recomendo qualquer coisa assim, desse tipo, qualquer livro, qualquer publicação, é muito legal, te estimula, te leva a pensar, te leva a refletir, te provoca mesmo, provoca a pensar sobre as coisas, até sobre as coisas concretas, sobre as coisas do nosso mundo, dos nossos dias, usando um pouco da filosofia, usando bastante da filosofia, filosofia, Jean Paul Sartre é um mestre, né, e esse livro é ambientado no período da Segunda Guerra Mundial, ele está nos arredores de Paris, e ele testando demais a própria existência, a própria vida dele, e a Náusea, em muitos momentos ele fala que a Náusea não está nele, não está em nós, nós estamos na Náusea, então, é bem, assim, bem dúbio, bem ambíguo, bem filosófico, é muito legal, te estimula, como eu falei, te provoca, te leva a pensar nos dias que nós vivemos, é um livro que eu ganhei de Natal, acabei de lê-lo, agora vou começar a ler outro livro, mais um livro de Shakespeare, que eu ganhei, completando, completando não, né, continuando a nossa coleção de livros de Shakespeare, e eu quero resgatar também uma outra coisa que eu tinha, uma mania que eu tinha anos atrás, que é de ler mais de um livro ao mesmo tempo, né, então eu peguei um livro, um livro de consulta, né, porque isso aqui não é um livro para você ler de cabo a rabo, é um livro para você ler consultando, que é o livro das religiões, eu já o fiz há anos atrás, e eu quero voltar a fazê-lo, lendo a megera domada do William Shakespeare, e ao mesmo tempo o livro das religiões, que é um livro muito legal, é muito esclarecedor para você conhecer outras doutrinas, outras religiões, é outra dica legal que eu dou também, se você puder ler, essa coleção é muito boa, que as grandes ideias de todos os tempos, tem o livro da filosofia, enfim, da sociologia, é muito legal, é uma coleção que eu recomendo demais, e recomendo também os grandes pensadores, os grandes filósofos, se você se interessar pelo assunto, né, porque eu acho que, para eu falar, eu ia falar sobre, eu queria falar sobre violência, sobre negligência, mas não são assuntos para a gente tratar aqui, na nossa proposta desde o início, aqui dos nossos temas aleatórios, aqui no YouTube, é lidar com as coisas com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de delicadeza, de sutileza, né, então não é o momento, e parabéns à minha cidade, à minha cidade de São Paulo, parabéns a todos que gostam também de São Paulo, assim como eu gosto, e aqui, como dá para ver, depois de vários dias, de muito sol, de muito céu azul, vivimos até alguns planetas, também a lua minguando, hoje está bem nublado aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, aqui em Águas Claras, está bem nublado, mas continua muito quente, muito seco, tem que se hidratar demais, tem que usar esprezinho, eu uso esprezinho de mel, para hidratar a garganta, tem que beber muita água, e você em todo o Brasil, em todo o mundo, né, nossos amigos na Itália, meu sobrinho Gabriel, no Canadá, e todos que estão por aí, que continuem curtindo a gente, compartilhando, recomendando, e mais uma vez eu digo, se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, por favor, faça isso, temas aleatórios com o Robson Hortelão, TA com o Robson Hortelão, e sugira temas, continue sugerindo, o que você achou disso daí, de não falar de nada muito concreto, então, se você tem alguma ideia sobre algo assim, mais assim, abstrato, né, não tão concreto, uma coisa assim mais leve, por favor, dê a dica aqui, sugira, comente, compartilhe, curta, é muito importante para a gente, eu continuo muito feliz de estar fazendo esses vídeos, compartilhando com todos vocês, e o retorno que vocês têm me dado, tem me deixado mais feliz ainda, para o que, comente, por favor, curta, comente, recomende, e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.